E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo? Tudo ótimo. Vídeo de hoje, vlog, olha. Aí eu tô indo pra o shopping, fui assistir o novo filme, né? Gato de Botas, e é isso. Então aí a gente tava indo, e tava passando uma música, sabe? Meu marido tava bem animado e tal, só que eu baixei a música pra não dar direitos autorais, né? Pois é, a gente tava escutando Lady Gaga. E é isso. Aí, continuando ainda. Aí, eu aproveitei, sabe, que eu fui no shopping, vou mostrar pra vocês os lugares que eu fui. Fui na Americanas e tal, vou mostrar pra vocês. Mas, continuando ainda, a gente saiu de casa, eram em 5 e meia, sabe? Então, não tava claro ainda. E eu gosto, viu, de desenho infantil. Comenta se vocês também são crianças. Um criança que não cresceu. E aí, pessoal, eu assisto. Olha, um dos meus filmes predileto é Shrek. E eu fui porque deram spoiler que ele ia aparecer no final do vídeo, no final do filme. Mas, então, então, vai assistir, viu? Que eu não vou dar spoiler, não. Foi o que aconteceu, não. Então, eu gosto de desenho animado. Ah, eu adoro, eu adoro. Eu gosto de colocar com minhas filhas. Eu assisti com minhas filhas. E eu fui assistir, né? Esse último aí. Que eu não lembro bem o nome, não. Parece que é o Gato de Botas. Ai, deu um branco. Vou colocar aqui, viu? Coloquei aqui o nome. Pois é. E aí, pessoal, eu continuando. Eu tava indo ainda. Olha. Ui, propaganda aí de político e tal. E aí, a gente tá chegando. Olha, isso aí é a entrada principal do shopping. É tão bonito o shopping daqui, pessoal. Eu acho. E olha que esse não é o mais famoso, viu? Esse é o mais, assim, popular, entendeu? Fica num bairro bem popular e tal. Aí, a gente tá indo pra comprar os ingressos. No vídeo do Americanas, eu vou deixar pra postar. Não, eu coloquei o vídeo do Americanas aí. É a parte lá que eu fui na Riachuelo, que eu vou botar depois. Aí, na Americanas, chegando. Ei, eu adoro chocolate. Mas não posso mais não, pessoal. Estou terminantemente proibida de comer doce e tal. Olha. Ei, se hidratando subiu na vida. Olha aí. Olha só. Nove reais. Seda. Seda. Eu gosto da seda. Esse verdinho aí é tão bom. Esse creme de cabelo. E que aqui vem agora mais... Olha. Produtinho. Shampoo. Monange. Monange eu não conheço muito, não. Sabe? E agora vamos para os livros. Aí, essa parte dos livros eu não vou narrar, não. Tá bom? Olha, Camille. Quarenta reais. Quando eu comprei, era bem mais caro. Olha aí. Assunto e o arte, ó. Olha, isso é uma bosta. É o quê, rapaz? Esse livro é muito bom. Tu já leu esse livro? É horrorível. Mas, meu Deus do céu, horrorível. Como é horrorível? Mistura de horrível. Mistura de quê? De ruim com horrível? Pior horrível. Meu Deus do céu. Eita. Ah, não. Gostei desse livro aí, ó. Não faço a menor ideia de como ele seja. Eu acho que ele é de autoajuda. Ou seria de boas maneiras? Dez reais? Tá bom o preço. Tá bom, não tá? Depende se tá barato. Tem que ver. Ah, eu quero esse aqui, ó. A revolução dos bichos, ó. Esse aqui, Mari fala, viu? Mari fala muito dele. Tem esse livro. Ele é muito bom. Fala sobre coisa... Mals-tratos, né? Dos animais. Também. Coisa vegana, essas coisas, né? Ai. Mari já tem esse aqui? Mari tem esses dois aqui. É 1984 e a revolução dos bichos. Hábitos dos milionários. Hum. Tô precisando pra sair das dívidas. Hábitos dos milionários. Hábitos dos milionários. Manual de assassinato para boas garotas. Hum, é um livro desse. Um dia sem... Um dia sem reclamar. Pessoal, um livro também que eu achei interessante, ó. Pense e Enriqueça para as Mulheres. Vai ser bem interessante. É da... É coautora do best-seller. Pai rico. Pai rico. Pai... Pai pobre. Acho que sim. Não? Olha o livro que eu comprei por R$30,00. Ó, o Camille comprou esse livro aqui por R$30,00, ó. Tá por R$55,00 aqui. Você comprou onde por R$30,00? Na Amazon. Na Amazon? Muito bem. O Poder do Hábito. Ah, já ouvi falar nesse livro. Ele é muito bom. Porque fazemos o que fazemos na vida e nos negócios. E esse livro é muito bom, viu? Mas eu não li ainda não. Só ouvi falar. Que é bom. 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 Ok. E aí, pessoal, estou saindo agora do cinema, aqui. Tudo tão escuro. Ó, terminou agora. Ai, gostei do filme, me emocionando. Gostou, Amílio, do filme? Olha. Ai, cadê Camílio Poço, é do filme? Gostei. Cadê Camílio Poço? Ali, ó, ali, ó. Quer tirar foto? Quero tirar? Eu quero, tirou uma foto bem bonita. Entendi. Vamos ver o cheque. Olha, né? Ai, que massa, né? Eu gosto do shopping assim, um joltado. Eu acho que deu, posso crédito. Não perdeu não, mulher. Posso crédito é aquilo mesmo. Eu quero ter perdido. Eu quero conseguir mostrar cheque. Fim de passeio, pessoal. Deixa esse seu comentário aí, o que é que você achou. Eu não sei fazer vlog, não, tá? Mas tô tentando. Olha, olha a cara de barraca. E aí, cheguei em casa tarde, viu? Porque a gente ficou perabolando no shopping. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.